E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos uma convidada super especial, meu Deus. Irmãs, gente, vocês pedem muito pra ela aparecer aqui no canal. Mas esse provavelmente é o único vídeo que ela vai sentar e gravar pra vocês pra eu falar. Porque eu insisti pra gente gravar esse aqui, mostrando o enxoval que tá em construção ainda do casamento dela. Porque ela vai casar, não sei se vocês sabem, mas tem até um vídeo aqui no canal do pedido de casamento dela. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar o que ela tem até agora pro casamento dela. Faz nada? Feliz? Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Esse é o único vídeo que ela vai participar, gente. Então não adianta vocês ficarem pedindo, fazendo abaixo o sininho, pra ela aparecer pra falar outras coisas. Porque ela sente vergonha, né, irmã? É, eu não gosto, não. Ela tá até aqui agora com vergonha, mas no final, durante o vídeo, vocês vão ver que ela vai se soltar um pouquinho mais. Davi, dá um oi pra câmera. Dá um oi, mamãe. Dá um oi, pessoal. Ó, gente, ele sempre simpático. Só bem mais simpático que eu. Então vamos começar. Qual você vai querer começar? Pode começar. Ah, isso aqui? Ai, gente, isso aqui é a coisa mais linda da vida. Isso aqui é um jogo... É um jogo com seis popes com o pé. Com o pé? Não, isso aqui são aquelas taças de bico de jaca. Que eu amo. Não, velho, que é o bico de jaca. É bico de jaca. Não conheço, não. Mas vai conhecer agora, porque tem bico de abacaxi, bico de jaca. Essa é bico de jaca, olha. Alguém não conhecia bico de jaca? Essa taça é linda. Eu já estava namorando ela há muito tempo. Elas são maravilhosas. Olha, gente. Vamos botar assim? Porque eu... Fala de onde é, não, né? É da Magazine Luiza. É da Magazine Luiza. Essa também tá na minha lista de casamento. Essa também é linda. Falei de presente de casamento. E ela vai deixar a minha mesa linda. Vai ver, gente. Acho que isso aqui chique. Em breve eu deixo a Raiane postar fotos de alguma mesa posta. Vou fazer tudo pela parte dela. Ela querendo ou não. Ai, gente, desde já, já deixa o seu like no vídeo. Talvez se... Desculpa. Desde já. Deixa o seu like no vídeo. Talvez se inscreva aqui no canal. Até a volta. Daqui a pouco eu vou estar trazendo também o meu enxoval de casamento. Porque tu não tem nem um terço do que tem aqui. Mas eu quero mostrar mesmo assim. Vai, voltando. Vou pegar esse... Isso aqui que a gente ganhou é da Havan. Olha que lindo, gente. Também pra compor nossa mesa posta, né? Então, supla. Chique, né? Olha que lindo. Super chique, super lindos, maravilhosos. E é da Havan. E combina... Não, combina não. Olha, eu quase mostrei o preço. Combina, porque azul eu posso botar, fazer a mesa posta com tons de azul. É que eu não tenho que ter noção. Não, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Vamos mostrar o que tá na frente, né? Melhor. Ah, isso aqui é um prato com tampo, olha, pra eu botar bolo. Vai ficar bem bonitinho. Só quero ver eu fazer um bolo, né? A parte difícil é você fazer um bolo. Então, mas eu não ganhei uma batedeira ainda, gente. Então fica de cair, pessoal. Quem quiser me dar uma batedeira, porque, né, gente, bateu, bolabão, só minha mãe e minha avó. Vai lá, Davi. Mas tem como fazer um liquidificador também, também. Aí, esse aqui é um pratinho, olha, bem bonitinho. O prato não... Ah, ó, isso aqui... Esse é um pratinho. É de vidro. É. Isso aqui é de acrílico. É, isso aqui é de acrílico. Ah, mas é bonito. Bem bonito, eu gostei também. Esse aqui aí não faz muito estrago. Claro. Ai, quase que eu quero. Viu? Muito lindo. É da Magazine também, esse prato. Magazine Luiza Tudo, querendo. É, patrocinando a gente. Magazine Amando. Gente, vamos lá. Aqui são as panelas. Isso aqui a gente não ganhou. Isso aqui a gente comprou. Acho que foi um dos primeiros itens que a gente comprou lá atrás, quando a gente queria casar. Tava em alguma problema. E a gente espera, né, que ela ganhe mais presentes, mais panelas, porque só isso aqui não dá pra você... Eu acho que não... Ah, gente, que bonitinho. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu abro. Ah, esse aqui é pra fritar um ovinho. Olha, que bonitinho. Vai mostrar todas? Eu acho bonitinho. Claro, tem que mostrar. Muito bonitinho. Esse aqui é pra fazer o quê? Ah, pra fazer um empadãozinho, né? Aquelas tortinhas com massa podre. Bem bonitinho. Massa podre? É, aquela tipo assim, cheesecake. Que faz com massa de empadão, massa de empadão. Chama assim, massa... Ela sabe nada. Não, mas eu nunca vi isso, nem na internet. Isso aqui é uma leiteirinha, né? É muito bonitinho. E aí, eu mostrando lá pra cima. A câmera tá aqui. E é tudo da Tramont. Ah, é? A Tramont. A gente comprou na Magazine também. Alguma promoção da vida. Fazer lá asanhas. Nossa, isso é só pra duas pessoas mesmo. Gente, por enquanto não aceitamos visitas, porque o que temos aqui é só pra cozinhar pra duas pessoas, que é pra vir pro Moisés. Tá fofinho, pequenininho. É, muito bonitinho. Aqui são as tampas, né? As tampas de vidro. Nossa, mas tem várias panelinhas. Ah, panelinha que bonitinha. Tudo muito pequeno. É milha pra uma pessoa que manda... Ai, meu Deus. A panelinha, bem pequena. Tem uma tampa disso ali, ó. Ai, pra guardar depois vai dar trabalho. Não, aí tem essa daqui também. Pequeninha. Tudo muito pequeno. Mas eu vou fazer arroz. Arroz. Esse aqui é o papel de arroz. Gente, vamos me dar a panela grande, por favor, que a gente coma. É preferida. Nossa. E tem mais duas panelinhas aqui. É, pequena. Mas aí se tirar, vai dar muito trabalho pra guardar. E agora? Como que vai guardar? Ai, esse aqui tá todo... Ai, que maravilhoso. Ai, esse aqui eu não vou abrir não, porque a gente fechou tudinho, né? Mostra só a foto. Mostra só a foto. Isso aqui a gente ganhou de presente de uma amiga lá do trabalho do Moisés. É um jogo de aparelho de jantar, né? E de chá, bem bonitinho. Lindo. Lá da Avon. Aqui, ó. A gente ganhou de presente também, lá da Magazine. É um jogo de talher, né? Da Tramontina. 24 peças. Vem 24 peças. A gente vai precisar de mais também, né? Porque... Por enquanto, como eu disse, nós aceitamos visitas. Ah, isso aqui é uma forminha de bolo, de pudim e bolo, né? Bem bonitinha. Só que ela, o que acontece? Eu fiz a lista do chá de panela na virtual. Só que esse produto, sem querer, eu coloquei que era loja física. Aí eu nem esperava que ele chegasse aqui em casa. Aí eu fui surpreendida e eu achei ele lindo, maravilhoso. Foi até a minha prima minha que deu. Adorei, vou usar muito. E muito boa a qualidade. É uma da Havan. E isso que é o legal, né? De fazer, às vezes, o presente pra ser entregue em casa. Porque do nada chega e você... É, eu não quis fazer presencial físico, quer dizer, porque o pessoal ia pagar o frete, né? E como tem uma Havan aqui perto, acho que pros convidados ficou bem mais barato eles comprarem e eu ia lá buscar o produto. Só por isso. Aí essa, sem querer, fiz a minha prima pagar o frete. Obrigada, prima. E eu também fiz, assim, tudo virtual mesmo, porque também eu vou me mudar, né? Então, pra não ficar levando muita coisa. Ai, esses pratinhos. Ah, esses pratinhos. Dá uma bia. Esses pratinhos, segura aí, rapa. Esses pratinhos a gente comprou, assim, por um acaso. A gente tava lá no atacadão. Aí o prato tava numa promoção por nove reais, eu acho. Esse prato, quando eu comprei, foi quatorze. É, e esse prato geralmente é quatorze, quinze. Olha, ele é lindo. Aí eu comprei, a gente comprou dois de casa, né? Porque, princípio, só nós dois. E tem aquele outro jogo que a gente chegou pra receber a visita. Aí compramos dois desse. E dois desse daqui. Esse aqui o Moisés que escolheu. Ai. Ódio. Lindo, né? Muito lindinhos. A gente vai... Eu gosto de montar mesa. Então, não ficaram jogando as minhas mesas. Várias mesas. Minhas mesas não, né? Minha mesa. Essa chaleira. Ai, chaleira. Você ama essa chaleira. Ah, essa chaleira eu amei. Eu não sou de assistir muito vídeo no YouTube, seguir blogueira, nada disso. Acho que eu só sigo arraia. Nem os meus elas. Não, mas eu sigo arraia. Sejamos sinceros. Então, eu não sou de assistir. Mas esse negócio aqui, acho que por um acaso, eu vi algumas blogueiras falando que isso aqui era muito bom ter em casa e tal. Daí eu botei na nossa lista de casamento e a gente ganhou. E eu já testei, né? Pra ver se tava funcionando. E realmente, gente, achei isso aqui muito maravilhoso. É uma chaleirinha elétrica. Ah, não precisa abrir, não. Não precisa não. Ah, não. Ah, não. Ela tá bem embaladinha. Tá bem embaladinha, gente. Mas ela é bem boa. Mas ela é bem bonitinha e parece que vai ter muita utilidade. Porque ela desliga, né? Quando fica pronta e tal. Isso é bom. Aqui também é uma sanduicheira. Dá. Dá. Tá pronto, ó. É da... A gente vai lá também. É da Magazine. Dá preguiça de tirar da embalagem. Quem só fez que não precisa, não. 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 Assim, ó. Lindíssima. E aqui dentro. Porque a gente quer a cozinha tudo preto e inox. Mostra esse recebido. Ah. Caraca. Isso aqui vai pra nossa casa que o Moisés ganhou em alguma reclamação dele de mercado. A gente vai usar pra fazer compras. Domingo, recebidos. Ah, é? Pra que nunca ter recebido nada, não? Um recebido. Ó. De algum mercado ainda, amiga. Aqui é uma toalha de rosto que uma tia do Moisés fez. Bem bonita, olha. Bem linda. Aí tá guardada, né? Pra gente botar na nossa casa. Linda. Linda. Ah, e aqui dentro desse saco, aqui, ó. É um saco da Tramontina. Isso aqui a gente comprou quando a gente tava lá em Gramado. Gramado, sim. Ah, lá em Gramado tem uma loja, né, da Tramontina. A gente nem, assim, tinha data pra casar, mas aí a gente viu algumas coisas e comprou. E pela fé. É, pela fé. Ah, isso aqui é lindo, olha. Vou dar pra frente. É um medidor. Medidor, né? Também, eu comprei isso aqui também. Igual no dela. Esse negocinho aqui. Tem que tirar, porque é pequeno. Ah, é, tirei. Coisas pequenas são tão poucas. É, bem pouquinhas. São bem pouquinhas coisas que a gente comprou lá. Só porque tava bem barato. A gente comprou três negócios desses aqui, ó. Que é pra passar geleia, manteiga. É bem bonitinho. E esse aqui, gente, que fofinho. Muito bonitinho, né? Molho? Isso aí é pra botar molho. Eu fui também num restaurante onde tinha chocolate quente aqui dentro. Tipo, sei, chocolate derretido. Aí tinha um bolinho, né? Aí tinha um aqui um chocolate derretido. Aí jogava assim em cima do bolinho. Mas eu uso como quiser, né? Vou usar como eu quiser. É bem chique. Ah, uma colher de arroz. Mas é bonita, né? É linda. Maravilhosa. E isso aqui é uma... Isso aqui é uma colherzinha de molho, né? Pra molhar campanha, sabe? Tem molho assim aqui pra cair isso. Porque que é preciso. Isso bonitinho. Acabou. Só tinha isso, gente. Porque assim, a gente tinha fé que a cada uma da ferro era tão grande. A fé era pouca. Aqui é da Havan também, né? Que a gente goou de chá de panela. Olha que lindo. Que bonitão. Lindo, né? Lindo. Assim, gente, de chá de panela a gente também ganhou pouca coisa. Porque o chá de panela ainda não aconteceu, né? Infelizmente, por causa do coronavírus, tudo foi adiado. Casamento, chá de panela. Mas teremos chá de panela, chá de luz de rir, casamento. Teremos tudo que tem direito. Então, não sei. O meu também foi adiado. Lindo, né? E a colherinha. É. E ele parece que ele absorve bem. É. Vai ficar lindos no nosso banheiro. Aqui são toalhas que a gente ganhou também no chá de panela. Do Davan. E muito bonita, gente. Olha. Ah, gente. É banhão. Essas palhas são maravilhosas. Eu direto fico com vontade de lavar pra já usar aqui. Mas aí o Moisés não deixa. Falou que é pra nossa casa. Aí é uma de corpo, né? E a da casta. E a de rosto. Casta. Casta. Tem que comprar mais, né? É importante mesmo que... Ah, essa aqui não dá pra tirar, não. Tem que pegar aqui. Mas dá pra ver. Dá pra ver mesmo ali. Gente, olha só. Até agora. Olha só. Não dá pra pegar, não. Muito pesado. Gente, o micro-ondas que a gente ganhou de casamento. Nossa, o micro-ondas é maravilhoso. Ele é de inox espelhado na frente. Ele é lindo. Ele vai ficar um arraso na nossa cozinha. Eu vou deixar a foto aí na tela como é que é. Ele é lindo, gente. Gente, isso no meio. E é consul, né? Deve ser muito bom. Consul. Ah, isso aqui é... Ah, isso aqui é... Oi, tá com manta, né? Ah, isso aqui são mantas que a gente também ganhou de chá de panela, né? Um cobertor casal. Mantinha, uma beijinha. Essas mantas são todas, né? Ah, eu adoro essas mantinhas. E até acho que pra arrumar a cama, né? Dobrar assim, fica bem bonitinha. Aqui... Entendente de casamento. Você falando assim, parece que a gente é um casal. Ah, é? A gente... Gente, o agente... Todo mundo sabe o que a gente é embora. A gente é... Daiane Moisés, entendeu? Aqui é uma fritadeira elétrica. A gente pediu da Filco, né? É, é uma fritadeira. É, é uma fritadeira. Da Filco porque uma amiga minha tem, disse que ela disse que a Filco é boa. Então, vamos testar, né? Se ela quebrar rápido, a gente conta também pra fazer... A falar mal. Vamos ver com a Cacinha. Mas ela é só a minha da Mundial, que eu tenho em casa. É, ela é só a verdade. Só que essa aqui, ela é grande. A da Rayane é de 2 litros, né? Essa aqui já é de 3. Acho que vai atender bem a gente. Enfim, em breve vai ser usada. E a cafeteira. Ai, gente, essa cafeteira. Olha, linda, maravilhosa. Vai ficar linda o nosso cotinho do café. Ai, vai ficar linda, né? Só que essa vai ser uma muito usada, né? Porque, enfim, as visitas, terão as cápsulas. É, pra ver se ter uma. Agora, gente, pra finalizar... Ai, vai finalizar. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, que pra mim é a coisa mais velha. Ai, gente, até agora, de tudo que a gente tem, essa última agora é o que é de mais lindo. E que a gente, eu, né? Já queria muito, muito, muito. E é o que vai dar um tchan naquela casa. Vai ficar lindo, vai ficar lindo, ó. Gente, é lindo, maravilhoso. Acho que é meu xodó. Olha! Gente, é uma luminária. Ela é linda. Ela é linda, maravilhosa. Vou abrir. É, tem que abrir. Só que, então, deixa eu contar uma história antes. Essa luminária é da Leroy Merlin. Ela não foi presente. Foi a gente que comprou com o nosso suado dinheirinho. Então, é... Eu tinha visto já na internet vários. Se você pesquisar na internet, assim, pendente de cobre e tal, você vai... Não, cuidado. Você vai achar várias, tipo assim, bem mais baratas que na Leroy. Ai, eu caí nessa. E porque também tem coisa que, né, dá pra comprar, gente, pela internet. Tem coisa que você tem que enxergar, tipo uma cama. É, pra chegar dentro dessa cama aqui, esse sofá que eu quero, tem coisa que é só... É verdade. Ah, e essa daqui tinha que ser pessoalmente mesmo, gente. Olha, gente. Olha isso. E o tamanho disso aqui. Olha isso. Olha. Gente, vai ficar lindo. Ela é linda, maravilhosa. Aí a gente comprou uma lâmpada também pra botar aqui. Uma lâmpada linda. É, com a lâmpada. Linda, linda. É, porque a lâmpada a gente deixou lá na casa, no apartamento, com medo, né, de quebrar. Mas ela vai ficar um arraso na nossa... Vai ficar um arraso. Aí ela fica pendurada, assim. Vai ficar na altura da mesa. É a altura do carinho. Peraí, a gente botar o saco na... Ah, é. Não, e olha só a cara de minha cabeça. Gente, ela é muito grande. Bom, gente, o que a gente tem aqui em casa é isso até agora. E fora algumas outras coisas que teve presente também, que a gente já ganhou nesse meio tempo na Magazine, só que a gente ainda não trocou. E outras coisas que estão pra chegar ainda, né, como a mesa. E outros convidados também, que ainda não deram presente, mas com fé, em nome de Jesus, vão dar. Amém. Então foi isso, gente. Eu gosto muito de vídeo assim. Ela sabe, eu amo ver vídeo de comprinhas, de enxoval, disso, daquilo. Eu gosto muito. Eu pensei, poxa, seria super legal trazer esse vídeo pra vocês. Ainda mais aqui no canal que eu vi falando de casamento, que eu também vou casar. E aí eu vou trazer um pouquinho mais do casamento dela aqui pra vocês também. Vai ter vlog do casamento dela? Pode ter. Eu não gosto muito de aparecer, mas ela pode filmar tudo. Mas ela deixa eu filmar. É, eu deixa eu filmar tudo. E também é bom pra gente poder mostrar, né, tipo assim, algumas coisas que a gente recebeu e que são bacanas, que vocês podem ir no site e comprar também. Porque é muito ruim, né, comprar no site sem estar vendo, por exemplo, a minha luminária. Porque eu já devolvi. Se ela tivesse aqui, eu ia fazer questão de mostrar. Porque no site ela tá linda, maravilhosa, igual a essa. Só que não é igual. Então, eu devolvi. E aí essas outras coisas aqui que eu já ganhei, podem comprar igual, porque elas chegam e são muito bonitas. Tudo que tem aqui é muito bonito. E também ela compartilhou a experiência com vocês, não ter dado certo com a que ela comprou online. E já fica já de aprendizado. Gente, a Daleroy tá maravilhosa. E ela tá com promoção, tá? Ela tava 230, a gente comprou por 189, se eu não me engano. 190, um negócio assim. Então, gente, foi isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal também. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Qual daqui que você queria ter dado pra casa também. Compartilhe isso com a gente, que a gente também vai adorar saber, viu? E depois... E mais uma coisa, a Hélia vai deixar a lista de presentes aqui embaixo. Porque vai que uma alma aí, né? O coração grande queira presentear. Vai que... Vai que... O nome aí também é... E também é para os convidados. Ah, é? Esqueceu da lista. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ó, botou assim, ó. Hashtag. Daiane precisa montar a casa. É verdade. E não só isso, mas também pra inspirar quem quiser montar uma lista. Não, é. Muito legal. Vai estar aqui a lista dela na Havan, né? É, da Havan. Chá de panela e o Magazine Luiza, que é o do Casamento. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tô adotando. Gostei. Viu? Não fica a gente pra tranquila. Eu acho que na câmera eu não vou gostar de me ver, porque meu cabelo tá muito parecido. Mas ela não vai ver esse vídeo antes. Ele vai ser postado. Ah, não. Eu tenho que ver primeiro, tá? Adoro. E agora a minha bagunça aqui, quem é ruim? Você. Um beijo. Tchau. Tchau, gente.